E agora a gente atingiu a outra cidade. Ahn... Viradi a cidade, infelizmente. E o Exército. Queria trazer reforços da superfície para ajudar aqui, né? Essa batalha tinha que ter lutado lá na muralha, mas... Como deixou o Exército pelo lado de fora, ainda dava tempo de chegar como reforço lá. Eu achei que ia pegar gargalo ali Fui inocente Bem-vindo Se fazer comércio comigo tá dando dois mil de renda Pra quem fazer Só isso Poxa, é uma angosta que ela vier em mim também, né? Desde quando? O Vanfiro Que nome maravilhoso, né? Não vampiro, é um Vanfiro Não vampiro Não vampiro Não vampiro Não vampiro Não vampiro Não vampiro Acho que no próximo turno dá pra alcançar ali Acho que no próximo turno dá pra alcançar ali A sabedoria A sabedoria do Valéia Summona-me, se você puder Não vampiro Não vampiro Acho que não é não, acho que é outro Acho que não é não, acho que é outro Começa Para a sabedoria do Valéia O chifre do Valéia O chifre do Leste Construindo nos desilamentos de Caragnar O chifre do Leste é um farol de resiliência dos anões Onde está o coração do reino E onde ele bate mais forte Aqui os anões fortes e suas alianças celebram vitórias E planejam a queda de seus adversários Produção de obsidiana 20 baús Taxa de reposição de baixas 12% Corrupção menos 2 Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Uh, aqui tem quebra-ferro de lança Eu sou obrigado a fazer mudanças Que foda que eu perdi uma cabra Mas é uma coisa que eu andei pensando Cada com oito picos podia ter um sistema de 3 cidades Juntas divididas em número Cada número é ocupado por uma raça Não, porque cada com oito picos é só um humano Tem que ter 3 Não sei se eu entendi o que você fez dizer Ah tá, entendi agora Ah tá, entendi agora Você quer fazer um sistema de níveis em oito picos Daria Ia ficar meio parecido com o que fizeram em Fausto Infernal Quando eu chegar em Fausto Infernal Você vai ver como é que é É que não tem tanta linha diferente também Dois quebra-féus Brrr Acredito Acredito Pega as coisas no meu dedo A situação é tensa e dramática pra gente Vou te chamar ajuda Quem é o próximo? Emhyr Machado de Assis Emhyr Machado de Assis Eu acho que a cavalaria faltaria pesada Eu acho que não vou me dizer Eu já não tô em Machado de Assis Não vou te chamar de Assis Eu 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 vou te chamar de Assis Summona-me, se você puder! Grave Gromny's beard! Grave Gromny's beard! O deus anão ancestral parece ter algum plano para Godric, levando ele através de uma perdição desconhecida. Sempre jurando, acompanhado de seu matador, Félix, que também está aprisionado desse destino misterioso. Embora isso significa que eles estarão para sempre vagando, sem ser capazes de se estabelecer, eles ainda são capazes de sobreviver a batalhas que muitos milhares morreriam. Tempo de recuperação de ferimentos, menos 4, e com resistência global, 25%. Vou colocar aqui agora... Tatuagem dos matadores. Godric está coberto de antigas tatuagens, profetizando sua morte e seus inimigos, e protegendo ele das magias covardes. Godric! Tempo de apelar aqui, né? Quando eu digo apelar... Se bem que... Não, não pode ser. Qual é esse daqui? O nome dele é Ymir Machado de Assis. Para a sabedoria da Valeia. Vamos matar esse daqui também, se é bom para a gente limpar as linhas de frente deles. Tempo de apelar! Summona-me, se você puder. O Tron é Mustard! O Tron é Mustard! Vamos embora! Vamos atacar os amigos! Vamos atacar! Um roubo! A Cidade do Vallejo A Cidade do Vallejo A Cidade do Vallejo Sua monkeys A Cidade do Vallejo Um Bud, platef employed R Wnhf Provavelmente vou mandar o Thorgrype lá também ajudar a bater em cima do Passage logo. Eu tenho medo sobre você. Ah, eu vi a fluida desse Monster Hunter já Os monstros são bonitinhos, o resto é uma merda O cara bloqueou o meu exército do lado da cidade, eu espero que não atrapalhe Feliz Natal Matheus, boa noite O que o Grun faria? Pode mostrar o plan rival, a gente vai ver esse evento A gente vai ter anotado qual o nome estava do carinha, sempre esqueço de anotar Vamos botar esse aqui Você nasceu aonde? Você tem minha elite Qual o mortal a gente já conhece? Culto dos matadores O matador experiente normalmente é juntado por outros matadores mais jovens que estão iniciando o culto dos matadores A anotação é uns 15% 30% para heróis matadores e matadores do exército Mais 20% de reposição e 10% de essência projétipos matadores Matadores Matador de lendas Alguns matadores, apesar de seus esforços de encontrar uma luta contra inimigos formidáveis, ainda irão falhar na sua tarefa de morrer em combate Através das constantes batalhas, esses matadores irão se tornar endurecidos e mais perigosos Bons contra grandes, mais 5, mais 5 já está corpo a corpo para matadores Aqui Buscadores da perdição São grandes guerreiros e buscadores da perdição que não conseguiram encontrar sua morte até agora Mais 100 de dano perfurante E mais 15% de bônus de vestida para os matadores do exército Dedicados a morrer, os jovens matadores irão fazer um enxame em volta dos seus renomados matadores de demônios Assim eles estarão assegurados do seu destino final Ele irá liderá-los através de inimigos que Ele irá liderá-los através de inimigos que vale a pena chegar ao fim A gente vai ganhar a habilidade de fúria, que vai ser uma melhoria do berserk para os matadores de nível 7 ou mais E mais 12% de velocidade O fim da jornada, nenhuma misera matada será suficiente Kazukan, Kazakin, Ha! Habilidade de fim da jornada, que os matadores só vão morrer Quando a vida deles estiver abaixo de 75% e mais 10% de alcance de movimento e campanha para o nosso exército Uff, muita coisa para ler Esse aqui pode colocar Matadores de demônios Matadores de demônios procuram os inimigos mais horríveis Aqueles que servem os poderes dos destruidores Atacar por favor mais 15 ao lutar contra guerreiros do caos, norseca e demônios Fona de Grimnir, redução da perda de vigor Pode colocar aqui também Acho que eu vou colocar o vampiro também, porque a hipótese que é em frente de vampiros Na verdade era 50 no jogo base né Aí mudaram pra 75 Aí eu tinha um mod que revertia, mas o mod não funcionava mais Caçador de vampiros Nenhum servo da aristocracia da meia-noite ousa ficar contra esse matador veterano Mãos com utilidades grandes, mais 10 Mais 15% de força da arma e ataques de fogo para o exército Esse é o mod do mixo sim... Brenna Eu acabei de clã e guardo Fornei Eu estou armado Fornei Eu estou armado Fornei Eu estou armado Sim Sim Esses últimos dois slots Não sei o que eu vou colocar Onde está meu marco? Eu tenho restado meu lugar Por que eu estou armado? Por que eu estou armado? Onde está meu livro? Eu tenho restado meu lugar Por que eu estou armado? Para o bater Ia Vejo ifer Bahia Ok Para o-do-do-do-do-do-do O que é que eu achei? Qual a chance do Trinxmorph só ter um exército, gente? Não sei se fosse apostar dinheiro assim. Quantos porcento vocês acham que o Trinxmorph só tem um exército? Só pra sumir do mapa. O que? Eu estou mudando. Zero porcento? Você acha? Eu só estou vendo uma cidade que tem corrupção no Tzint. Uma província, na real. O que significa que ele não andou muito. Ele está em guerra com quem? Com os Reis da Tomba. E eu acho que ele está sozinho. Estou pronto. Sempre esclarecendo. Com o Trinxmorph também. A gente concorda. Não 8. Estou pronto, Axis. Estou tentando contestar, mas vamos lutar contra ele só pela roleplay. Se a gente matar ele aqui, está ótimo. Vamos ver o que eu faço com esses amiguinhos. Sim! A gente entra no trinxmorph. Este não está sozinho. Lá você, sabe? Eu! A gente entra no Tzint. Eu! Nós demandamos o sangue! Esses caras são de minigunha mesmo? São! É um ordem! Oh, meu Deus! Deixe a vingança começar! Agora! Você até aqui... Você vai esperar aparecer algum alvo na pena aí O que você está jogando em minigunha mesmo? Ah, eu estou com esse item do esqueleto? Nem sabia Pegue ele! Para! Ação de artilíria! Para! Ação de artilíria! Pega Back! Reeks, barrach fast! We demand blood! We are brotos! Flam, cannon! Flam, cannon! Captain, cannon! Slayers! Kazaikan, kazaikit, pump! Vou pegar a Catriz, vou piscar aqui Jogos! É uma ameaça! Flamengo! A gente está assistindo! A gente está assistindo! Pegue eles abaixo! Fute! Casual! A gente está preparado! O que é isso? Vou jogar umas bombas que não consegui jogar ainda, com medo de ser pego pelas coquetrizes. Vou destruir todos os meus canhões. A melhor parte é que ele está em marcha, então não precisa nem perceber. E você não vai destruir ninguém? Você vai ter as borfas. Vira o que? Estou rápido. Vou voltar, né? Ele voltou a formar uma armadura. Agora vira o outro com meu smurf. Nós temos a força para se afastar. Não, não, não. O Dr. Axe está fora. Fogo no buraco. Ele tem uma habilidade que o Transmoral faz no clone dele mesmo. Acho que é o cajado dele que faz isso. Vamos pegar aqui o tesourinho. Vamos ver se demos sorte. Truque final. Por sorte, se fingir de mordo não é uma das peças dele. Espero. Derrotou o Transmorph. Chances de roubar um item mágico do pós-combate, mais 10%. Chances de sucesso das ações gerais inimigos, mais 5% da região local. A AXE thirsts for war. Ele ainda tá vivo. Um rumo. Um peço de pós-combate. Que tristeza. Comece! Sim. É uma guerra! Uma guerra! Uma guerra! Estúpido, estúpido! É uma guerra! Não, não é uma guerra! Não é uma guerra! É hora! Meu AXE thirsts for war! Vá! Sem medo de ser feliz! Tchau, eu vou. Correu, claro. Só atacar ele de novo aqui e pegar eles aí sozinho. Apenas o resultado dessa galera vem atrás de mim depois. Não são exorcidos fortes também. Está cheio de herói. Paz ideia. Calma aí, preciso pensar, preciso pensar. Ainda vou alcançar aqui, show! Esse alerta faz o que eu não escuto! Vou pegar pela raid Super Eurge, os filmes são todos bem vindos! Estamos fazendo uma conquista mundial de anões no mod do velho mundo Wammelag! Você pode ser feito! Se você irá lutar... É hora de reclamar! Ainda vou apelar para o Mano Golem! Acho que o Mano Golem vai ter que vir para o jogo! Não vou usar ainda não. Vou me segurar... Vou trazer uma galera de herói aqui! O que que eu vou fazer nos últimos dois slots do seu exército, Torgri? Eu só preciso de 3, só preciso de anti-grande, pega o dirigiu para você, é justo que você tenha, eu já peguei o renomado, então pega o normal, cadê, cadê, cadê? Vamos embora, com cara e com a coragem, amigos, está na hora de a gente mostrar para eles algumas cabras, a vitória é acirrada, eu não confio não, se vão se contestar eu vou resolver o tomate, provavelmente eu vou perder mais lutando, mas enfim, tem que colocar a ração para os gatos ali, vamos ver, vamos ver. Os 4 gols podem arrebentar esses sobre voedores também, se tem anti-grande também, vixe, também arrebenta esses caras aí, facilmente. Ficam aqui vocês, matadores aqui dos lados, cabrinhas, vamos mostrar as cabrinhas, essas aqui são as cabrinhas do mod, eu achei muito legal porque eu sempre gostei dos anões do Koukei montando em cabras, eu sei que o do Warhammer não tem isso, mas eu acho muito legal de ter umidades, então tem certas unidades que não são da lore que eu faço questão de colocar, simplesmente porque é legal O que é o Ancestor? Põe os Dwarvenlegs! Ficam aqui! Para o Há, Kê! Ficam aqui! Ficam aqui! Ficam aqui, mortos! Ficam aqui! Ficam aqui! Ficam aqui, Ficam aqui! Ficam aqui! Ficam aqui! Ficam aqui! Ficam aqui! Ficam aqui! Os Podas se unem. Os Sla dele os serem. Face estuando! Outros ro seus. Rigo. Ficam aqui! Ficam aqui! Certificam aqui. Ficam aqui! Estitucam lá! Se descanso! Ai! Killers! Iron breakers! GOR! MOVE! Slairs! Nothin can stop us! Pega os seus objetivos! Pega os seus objetivos! Choke os olhos! Isso tudo, Joe? Pega os eles! Arquita! Não! Show os olhos! Não atrasse! Nós terá uma vengança! Eu sei! Não! Não! Nós somos uma pessoa! Kajotan não se torna! Não! 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 E aí Average! A favor! Aned kardeşimm命! Sejuí teu de�itar! Não! A Kaixa! Escreve o branco! Isso é o que eu tenho feito! Vengeance! Vem! Vem! Dinocopter! Vem! Vem a Vengeance começar! Vem a Vengeance começar! Vem! Estar dentro da balada porque ele está usando a Poção de Temeridade. Tem só o herói matado que apanha mais do que eu gostaria, mas as cabrinhas... Maravilhosa! É a diferença que faz um anão ter mobilidade. Ok, vamos pegar aqui o ouro de viramento. Para a sabedoria do Lair. Deixe-nos começar! Um anão... Um anão de cura... Minha axa se ameaça por guerra. É hora de recorrer. Correr não vai dar, né? Correr! Correr! É hora de eu ir para você! É hora de eu ir para vocês! Não, não. É hora de eu ir para eles! Vai começar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ajuda-me, se você puder! O exército dos mineiros Tem um senhor lendário de mineiro aqui que é muito pique Acho que é o Brock aqui Não, não, olha esse Brock Os caras com o mesmo nome é estranho é isso Aí me confunde Ferronete, além de que tinha um senhor minerador Só lembro quem era o nome Eu vou achar o cara Talvez esse cara aqui Esse burro de artilharia Deixa eu dar uma olhadinha aí na árvore de habilidade desse cara aqui Eu tenho um problema com sua arma aí amigo Ele é muito bom em batalha subterrânea Mas nada específico pra Pra minerador, deixa eu ver o outro cara Vamos começar Para a sabedoria de Valéia Para a sabedoria de Valéia Para a sabedoria de Valéia Eu quero ver o que é solidera... Um instante aqui... Vale! E aí Só dont é o nome da verdade O que é assim? Vamos ver o que nos aguarda Eu ia puxar um Skyrim agora mas acho que eu não vou aguentar não Depois eu jogava outro dia Skyrim Eu queria dormir, não dormi nada Quer dizer, eu dormi, como eu disse né, eu dormi mas ainda assim me sinto esgotado mentalmente Preciso dormir mais e bem Ah, opa Ainda estou escondido Agora aparecido Você quer me atacar? Não Então meu plano foi um sucesso Eu sou o High Será que ele só tem a cidade dele debaixo agora? Tch Sia Tch 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 Amém. Amém. Amém.